Fala, galera linda do meu coração! Xau! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado e respeitado melhor versus pior, hoje versão fricassê de frango. Eu amo ler os comentários de vocês porque, assim, nunca nessa vida eu pensaria em fazer um melhor versus pior de fricassê de frango. Gente, eu não lembro quando foi a última vez que eu comi fricassê de frango. Porém, pra variar, vocês sendo perfeitos, lindos e maravilhosos na minha vida, deixaram muitos comentários solicitando fricassê de frango no melhor versus pior. E vocês sabem que neste canal o desejo de vocês é uma ordem, então estou aqui pra este vídeo. Vamos lá pro aplicativo pra conhecer o fricassê de frango de melhor avaliação e o fricassê de frango de pior avaliação do aplicativo. É o seguinte, meus amores, já abri o aplicativo, digitei fricassê, eu até tentei fricassê de frango, porém aparece muitas opções de frango frito, frango não sei o que, frango encheado. E aí, colocando fricassê realmente... Opa! Realmente aparece o que a gente quer, que é o fricassê de frango. Fricassê de frango, fricassê fit, olha só! Vamos então aqui organizar por avaliações. Então é o seguinte, meus amores, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de fricassê de frango do aplicativo, que neste caso é 4.6. Se eu não me engano, é a menor, melhor avaliação que já teve neste canal. Ela é baixa, né? Perto do 5.0, porém é a maior. Já o estabelecimento com a pior avaliação de fricassê de frango, teve a avaliação 3.0. Com certeza absoluta é a menor diferença que já tivemos neste canal. É pouquíssima a diferença entre um e outro, porque a pior avaliação não é tão ruim e a melhor avaliação não é tão boa. Mas isso me deixa ainda mais curiosa pra provar esses fricassês. Então agora vamos àquela informação que não pode faltar, que vocês me xingam, que são os valores. É o seguinte, o fricassê de frango da melhor avaliação custou R$55,20. Já o fricassê de frango da pior avaliação custou R$33,70. Temos aí uma diferença até que grande. Confesso que eu estou ansiosa pela chegada desses fricassês de frango. E enquanto a gente aguarda que os motoboys já estão a caminho, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente o melhor versus o pior, mais barato versus mais caro. Coisas diferentes que vocês querem que eu prove, voltadas a comidinhas deliciosas e maravilhosas que a gente ama. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia a mais. E agora voltamos aos nossos vídeos domingo, terças e quintas-feiras. Fechou! Eles acabaram de chegar. Aqui temos o fricassê de frango da melhor avaliação. Ele veio num potinho. Bom, né? Quando der uma garfada vai ser mais fácil de enxergar. Mas tem um queijinho gratinado em cima. Ele é pequeno. Mas, obviamente, pequeno. Esse aqui é um prato de sobremesa. Então, realmente, ele não é muito grande. E este aqui é o fricassê de pior avaliação. Ele é bem maior. Porém, né? A quantidade de fricassê mesmo é igual. Talvez até a de melhor avaliação veio mais. Mas veio muito arroz. Muito arroz mesmo. O fricassê de frango com milho. Dá pra ver o milho. E veio também batata palha. Que no de melhor avaliação não veio. E com certeza vai fazer falta. Mas, bora lá provar. Então, vamos ao que interessa, meus amores. Que é provar esses fricassês de frango. Porque, né? Quem vê cara não vê coração. E eu acabei de ver que tem batata palha na melhor avaliação sim. Eu não tinha visto. Vocês tinham visto? Porque eu não. Isso aqui é batata palha, ó. Ela já veio no meio do queijo gratinado. Hum! Pode ser bom? Pode ser bom. Pode ser ruim? Pode ser ruim também. Então, optei por não tirá-los das embalagens. Pra mostrar pra vocês exatamente a garfadinha perfeita. Vamos começar com a de pior avaliação. Vou colocar aqui, ó. Batatinha palha, né? Que dá aquela diferença. Inclusive na sujeira da mesa, né? Que a garrafa aqui vai ficar boa. E vambora provar. Garfão, garfão. Tem bastante cebola. Pedaços bem grandes de cebola. E o cheirinho de cebola também, ele é bem intenso. Aqui está a garfada da pior avaliação. Vou mostrar pra vocês os pedaços de cebola que eu claramente deixei ali de lado. Mas antes eu vou provar. Hum! É bom. Mas não muito bom. Olha só os pedaços de cebola, gente. Isso é um pedacinho de cebola. Parece uma massa. Eu, particularmente, não sou a mais fã de cebola. Eu como tudo com cebola, porém não um pedaço de cebola, assim. Então isso me afasta um pouco de querer devorar este prato, sabe? Tem muita. Tipo, muita mesmo. Eu estou tentando tirar. E não é por ser nojenta, né? É porque eu realmente não sou fã da cebola inteira, assim. Aqui temos um pedaço sem cebola. É, é bom. Mas não é nada. É uou! Meu Deus, que maravilhoso! Incrível! Sei lá, ele tem mais gosto de estrogonofe do que de fricassê, eu acho. Porque tem tanta coisa a mais, sabe? Tem muito milho também. Isso eu vejo como uma coisa boa, mas que acaba tirando um pouco do gosto das outras coisas. Então, no caso, eu estou sentindo mais a cebola e o milho do que de fato o frango, né? Que é o fricassê de... O frango! Isso mesmo. Então eu não amei, não. Não odiei, mas não amei. E agora vamos provar a de melhor avaliação, que eu descobri agora. Gente, o que é isso? Tem presunto? Que? Nossa senhora! Onde que isso é melhor avaliação? Se vê que não tem a melhor avaliação mesmo. Gente, tá muito duro. Muito, 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 muito duro. Tá aqui, né? O fricassê de frango. Vemos muito frango. Presunto. Aí tem o queijo gratinado e a batata palha que eu mostrei pra vocês. Mas assim, que eu saiba todos os fricassês de frango que eu já comi na minha vida, o fricassê de frango é uma coisa cremosa, né? Creme de leite, né? Coisas cremosas. Esse aqui... Bom, vou provar. Parece uma lasanha. Tô tentando entender de verdade. Não sei onde isso é um fricassê de frango. Esse aqui tá bem com cara de fricassê de frango mesmo, mas esse aqui, o que ele parece? Ele parece tudo, menos um fricassê de frango, né? Começa por aí. Não sei, parece uma lasanha congelada. Comentem aí embaixo se vocês concordam comigo. O sabor dele é muito bom. Mas realmente tu fica perdido, assim. Se, né? Se é uma lasanha, se é um bife à milanesa, porque tem esse presunto em cima. Não sei. Outro que tá longe, longe, bem longe de ser o melhor fricassê de frango que eu já comi. Nossa, eu tô decepcionada com os dois. Esse aqui, ele é mais saboroso. Ele tem mais tempero. Ele é bem mais gostoso. Porém, pra mim, ele mais parece um arroz de carreteiro, uma lasanha. Gente, olha isso. Eu fui pro arroz de carreteiro, pra lasanha, que realmente não dá pra distinguir isso como um fricassê. Mas é bom. Bem bom. Com relação a gosto, assim, não tem nem o que comparar. Esse aqui é muito mais saboroso, temperinho gostoso. Tanto que vocês podem ver que eu não tô parando de comer, né? Se me falassem que é um arroz de carreteiro... Você sabe o que é arroz de carreteiro? Isso é coisa do sumo, né? Arroz de forma. É isso. Isso parece um arroz de forma. Que é o arroz que tem presunto, queijo. É isso. Tem a cara... É isso. Agora eu consegui distinguir. Não é lasanha, não é carreteiro. É arroz de forma. Mas uma coisa é certa. Eu estou aqui para comparar os dois fricassês de frango. E é o seguinte... Eu não sei o que falar. Que é assim, esse aqui realmente é um fricassê de frango. Ele tem, né, o frango, o milho, assim, a batata palha e tal. A consistência de um fricassê de frango. Porém, o sabor dele deixa a desejar ao meu agrado, né? Porque pra mim é muita cebola, muito milho. E cadê o frango? Meio que tu não sente o gosto. Fica tudo aquela coisa, muito tempero, muitas coisas, menos o essencial. Então, eu jamais diria que ele é o melhor. Porém, eu estou, tipo assim, comparando o arroz de forma com o fricassê. Isso que está complicando a minha vida. Porque com relação a sabor, esse aqui, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Com um temperinho fraco, com um temperinho mais gostosinho. Até a consistência que eu falei pra vocês, que é mais seco, ele é gostoso. Ele não é um frango seco, como parece que é. Quando você bota na boca, ele não é. Mas, assim, gente, nenhum, nenhum. A pior avaliação pra mim continua sendo a pior avaliação. E a melhor avaliação tá longe, muito longe, de ser melhor avaliação pra mim. Mas, vamos ler as avaliações pra entender, né, o que as pessoas estavam na cabeça quando elas definiram isso aqui como melhor avaliação. E esse aqui eu até concordo. Vamos lá. Melhor. Juliano, 5 estrelas. Fricassê de frango leve e super saboroso. Recomendo demais. Isso eu concordo. Inclusive, eu até falei. Ele tem um tempero mais leve, mais gostosinho, sabe? Ele é realmente muito saboroso, mas eu não recomendo demais, não. Mariana, 5 estrelas. Fricassê de frango super bem temperado. E com ingredientes de muita qualidade. Não sei dizer. Tá um bololô tão grande aqui dentro que não dá pra saber, não. Liane, 5 estrelas. Essas comidas lembram a casa da minha avó. O fricassê de frango em especial. Super recomendo. É, tem um gostinho mesmo de comida caseira. Pior. Virgínia, 1 estrela. Pior fricassê de frango que já comi. Frango com gosto de velho e mal temperado. Nossa, eu achei o contrário. Eu achei muito temperado. Tipo, até demais. Ana Clara, 1 estrela. Uma decepção atrás da outra. Pediu fricassê de frango e tudo veio ruim. O fricassê veio péssimo. A batata palha velha. Não achei velha. Até o arroz eles conseguiram errar. Gente, eu nem provei o arroz. Mas tudo bem. Luísa, 1 estrela. Não recomendo. Fica a ser péssimo. Eca. Gente, ela botou um eca no aplicativo. Eu amei. Enfim, decepções atrás de decepções. Realmente hoje não dá pra decidir. Porque os dois, pra mim, estariam na pior avaliação. Numa média avaliação, né? Porque eu acho pior avaliação muito agressivo. Mas como melhor avaliação, realmente nenhum dos dois se encaixa. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag frango. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.